Ela não é rapariga, ela é o que? É vendedora de amor E quem tá falando mal, é quem nunca provou Márcia com M M M, porque tem Márcia e tem M, você me contou o porquê M, quando eu voltei a fazer programa, com 45 anos Aos 45 do segundo tempo Eu sempre usei o meu nome de Márcia Mesmo fazendo programa em São Paulo, eu usava o meu nome real E quando eu voltei a fazer programa, depois dos 45 anos Eu comecei a usar o nome de Emily Que é Emily que era o nome da minha cachorrinha, tá? Você botou o nome da cachorra em você Sim Aí depois, como eu sempre quero reduzir as coisas de Emily Eu comecei a ser E-M-Y Mas você quis reduzir as coisas, você gosta? Aí como M, daí foi quando eu fiz o X-Vídeo Comecei a fazer filme pornô Tem X-Vídeos? Eu tenho X-Vídeos, tem? Aham Como é que acha você? Tô com um 4G aqui, bomba M-30 Tantra Mas aí já era outra, não já era o terceiro Porque eu sou terapeuta tantra Tantrica? Uhum Terapeuta tantrica Caraca Mas aí foi na época dos 45 Agora com 45 Foi pro X-Vídeo com 45? Claro Caraca Eu sou gostosa até hoje Eu já devo ter batido em algumas pra você Você deve, você deve Porque os caras rebotam Deve ter batido até pra mim O Ceará já bateu até pra mim Imagina pra essa mulher A gente parou o primeiro episódio No concurso de pica Como é que foi isso? Concurso do menor pênis de Curitiba Mas esse concurso do menor pênis de Curitiba Ele rodou o Brasil inteiro Eu fiz um vídeo convidando as pessoas Participarem do concurso Esse vídeo foi pra tudo Na televisão, a turma falava Tanto que eu dei entrevista também Pra televisão e tal Tudo sobre o concurso do menor pênis Mas já começou na sua boate Ou era nenhuma outra? Não, na realidade eu tinha visto Esse concurso Acho que fora do Brasil Tá? Uma rádio tinha feito E eu sugeria fazer esse concurso Tanto que o meu produtor ali Ele não queria direito Eu falei assim Coloca mil reais Os caras não vão participar Vai, cara Por quê? É só o menor ou o maior? Era o menor Só o menor O maior não fez tanto sucesso Quanto o menor Por quê? O menor sabe por quê? O menor não machuca O menor não machuca O menor come mais cu Então tipo assim Não tinha por médio não? Ah, o pau médio Não, mas você sabia que o pau Não quer dizer nada Tem muito cara que o pau É pequenininho Ele fica na porta ali Assim, ó E machuca O cara que tem o pau grande Ele vai com jeitinho Quando ele encontra o final Não tem final, né? Mas ele encontra ali Alguma coisa que deve estar empatando ele Tem alguma coisa que está empatando Então o pau menor Talvez seja o seu rim Tá descolando Vamos falar do pau pequeno Pela caridade Fala do pequeno gostoso Daquele pequeno que é gostoso Dá prazer Dá conforto Não machuca É porque é o lugar de fala do Ceará Meu produtor disse o seguinte Que homem que vai Tu irmã não reclama Aquela vagabunda Tu irmã fala Ai que dor A irmã dele é vagabunda Vagabunda Que homem que vai participar do concurso Mostrar o menor pêndrio Falei assim Cara, vai Por quê? Uma por causa do prêmio E mil reais E mil reais E o outro é o seguinte É... Nunca mais ninguém vai ver Aí ninguém queria participar Porque nós queríamos o pau duro Eu já mostrei meu pau pequeno de graça Meio de duzentos e poucas pessoas É difícil E quando a gente sugeriu que o pau poderia ser mole Aí subiu o primeiro Quando eu subi Eu sabia que aquele cara tinha o pau pequeno Ela sugeriu que o pau poderia ser mole Porque assim E vai nessa reunião, Ceará Na casa de swing É assim Tudo que acontece no andar de cima As pessoas chegam e me contam Tudo O andar de cima O andar de cima é onde tem os quartos As cabines Os glory hall e tal Então quando eu vejo alguém descer Com a carinha assim Eu já chego perto Eu faço a simpática E eles me contam Então eu já sabia que aquele cara era grande E o pau dele era muito pequenininho Você estava falando no concurso No concurso Lá tem glory hall Lá na coisa? Tem vários O que é glory hall? Eu não sei Tu não sabe o que é, Ceará? Glory hall Significa uma cabine Dark room, né? Não, é Dark room Uma coisa Isso O que é o do o que, caralho? O glory hall é o seguinte É uma cabine com vários buracos Em geral você nunca A gente é uma aranha A aranha está saindo de mim Essa aranha Ai meu Deus Você é minha amiga Ai, não é minha chana O glory hall é onde você bota as boas É, você coloca só o pau Você não sabe quem está do outro lado Você bota a bunda Você bota a bunda Tudo é que tu estava indo Sai daí Que aí é fundo, meu amigo Cada um bota no glory hall O que gosta Na realidade o glory hall Você nunca sabe quem está do outro lado Você sabe o que é uma boca Um cu Ou uma chana Você sabe o que está ali Você vai e come Você não sabe Se é uma mulher Se é um homem Se é feio Se é bonito Você não sabe É um buraco Entende Tá Tá, as pessoas Ah, é uma mulher É uma boca É uma boca Bora, Ceará, bora Bora Então, o que aconteceu? Quando o cara sofreu Quem fica pra dentro Quem fica pra fora Tem que decidir isso aí Isso E eu quero ficar com os pés Pra fora do Fusca Em geral Acontece muito Esse é o primeiro episódio De o cara chegar Ele já tira A cueca Coloca o cu no buraco E tanto faz Vem ali Chegou e entrou Quantos for Ô, careca Foi assim que você pegou doença Não sabe nem de quem daí, né? Fala aí, careca Nem de cueca eu ia Não, mas Glory hall Significa buracos gloriosos Vamos pro pau pequeno Vamos pro pau pequeno Então, você sai do pau pequeno Eu tô doida pra entrar no pau pequeno Vai O que vocês querem saber Do pau pequeno agora? Quem ganhou o concurso? Na realidade, foram três Que ganharam Três caras Que ganharam o concurso Empataram num pau pequeno? Dois centímetros e meio Mas aí, como é que ficou o prêmio? Tivemos que dividir Meu Deus do céu O cara ganhou 330 Pra ser humilhado Entre dois caras, viado Caralho Você vê como é que O mundo é cruel O que ganhou em primeiro lugar Eu ainda comprei um troféuzinho E dei de um pauzinho desse Pra humilhar É pra humilhar Será? Então, a sociedade humilha O cara do pau pequeno Tanto que agora Eles já querem A data do próximo Que vai ser agora em novembro A gente não definiu ainda a data É do menor E já tem pessoas Que querem vir de toda Que é região Eu vou participar Eu duvido alguém ganhar de mim Sério? Mas é mole ou é duro? Não, pode ser mole Não, porque é só Mole Você não dá nada Sério? Não dá nada Só tem a pele Você fala Nossa É só a cicatriz É só a pele Parece que é só o risco É só o risco Só a fimose Só a fimose Mas aí o pessoal Mas aí o pessoal começa a animar Bota ele na boca Faz um carinha ali Bota a mão na bunda Isso Aí bota ele na boca Passa a mão na bunda Assim, ó Ele faz ele assim, ó Um toquezinho E ele concordou Vai passando a mão na bunda E será Isso Essa moça não me respeita Vai, vai E eu como garota de programa Eu sempre tinha o truque Quando o pau do cara não subia Eu passando a mão na bunda Eu passando a mão no reguinho Aí de repente eu parava o dedo Bota o dedo pra câmera ver Passava a mão na bunda Aí descendo no regu Quando eu chegava no rumo No rumo? O que que é o rumo? Depois da costura? No cu Aí o pau do cara começava a vacilar Eu pensei Esse eu vou comer Sempre eu tinha o meu assistente do lado E metia a rola Eu como garota de programa Mais comia do que dava Metia a rola Tá ficando um clima Eu tô ficando com calor Eu colocava o cara de quatro O cara tava de pau mole Do nada alguém faz um Isso é normal Uma verificação de dois fatores E ele do nada Os caras entrou Isso é normal Meta a rola Isso é muito normal Muito normal Ciara Isso é normal É mais normal do que você imagina Fetiche Qual foi o fetiche mais doido Que o cara teve com você Assim tipo Fala aí Dois fetiches doidos O cara Caralho Eu quero doidíssimo Eu quero uma garrafa dessa no meu cu São vários Ah se ele pede o braço Não teve um caso Ai que delícia Ai Pegou na minha Meu Deus Divulga tudo Passa o dedo Passa Ah Qual foi o fetiche mais maluco Eu teve um dia Vários fetiches Mas o que eu mais gostei de fazer mesmo Porque eu gosto de fetiche Eu gosto Porque fetiche é quando o cara Pirou as ideias Ele já deu o cu Ele já fez tudo Ai ele quer uma coisa assim Pra ultrapassar o limite Tem fetiche maior que dar o cu Ai um dia o cara ligou pra mim E falou pra mim Que ele queria fazer o fisting Se eu fazia Eu acredito Calma Fala devagar Fisting Fisting é uma arma com fisting É o fisting Ai eu acredito Eu também em bucetar Falei vem aqui Que eu vou Se for me enfiar no teu cu Desculpa Eu enfio o braço Fisting é quando você Enfia o braço No ânus do cara Eu já vi isso no Mortal Kombat É Agora em casa Aí eu falei pra ele Se for no teu cu Enfia até a perna Falei pra ele E ele foi Eu enfiei Eu coloquei uma luva Coloquei uma camisinha feminina E eu enfiei até aqui Não massa Olha meu braço é grosso Nossa Daí eu tava Massa do céu Ele pagou pra tu fazer isso Pagou Adiantado A gente sempre é bom Comprar adiantado Quando é um fetiche Porque vai que o cara Muda de ideia Vai que você rasga o cara todo Aí Nessa época foi muito legal Porque eu tava fazendo Curso de massaterapia E eu tava estudando Os órgãos externos Interno E daí eu sentia o fígado Eu sentia o rinho do cara Não eu fiquei estudando o cara por dentro Não marcaram os exames teu Quarta-feira agora Será Eu consigo descontar Suba tu Tem uma luva aí Cara Não Tem uma luva aí Eu senti todos os órgãos Essa apóstata Eu falo pro Ceará Ele às vezes tá muito Muito triste Ele é muita caixinha Ele é muito triste Em viagem Não você tem que sair Estimula essa apóstata Para de fazer coisa normal Vai meu amigo Faz coisa anormal Estimula a apóstata Você guarda na mente Entendeu? Ele é muito meio desfechada Mas vamos se foder Vocês caralho Abre a mente Caraca E aí Aí teve um outro Que não teve Vamos dizer assim Esse feitiço do cara Era interno Tem uns feitiços externos? Deve um com o cara Sempre queria que eu castrasse ele Ai Marcia É meu sonho que você me castra M Ele me chamava de M Aí foi Deu um dia Eu gosto de atender os caras Tem dia que eu tô meio raivosa Dá pra castrar uma pessoa Mais uma vez? Vem aqui Vem aqui que eu vou te castrar Daí eu tinha misturi e tal Falei pra ele Pagamento adiantado Ele pagou Falei Você quer tomar um banho Pra você dar uma esterilizada No órgão? Daí ele foi tomar banho Falei Você não vai me castrar Você pagou pra ser castrado Você vai ser castrado E eu correndo atrás do cara Com o misturi Porque aquele dia Eu queria castrar o cara Eu já tinha preparado O plástico O misturi Tudo pra castrar o cara Os ovos ou a pica? Não os ovos Ele queria cargar esses ovos Pois eu correi Ele falou Agora você vai pagar o dobro Se você não deixou castrar você Porque agora eu quero castrar você Tá ficando pesado isso aqui Tá ficando um clima muito pesado Também vi isso no Mortal Kombat Eu tenho quase certeza Foi agora pouco Mas na época de São Paulo Na época do Café Fotô Eu atendi o cara Que ele queria se vestir de galo Essa história foi legal De galo atético mineiro? Porque assim Ele chegou e combinou Que ele queria duas meninas Que não Não podia rir De jeito nenhum Duas meninas que não podiam rir Ele foi pro flete O cara vem vestido de galo E tem gente que foi pro flete Atendeu o cara Quando chegou lá O porteiro falou Ah espera um pouquinho ainda Que ele não tá pronto Foi uma estranha O porteiro sabia Aí eu peguei e esperamos Mais um pouquinho Subimos Quando subimos Tava a luz Bem Só um pouquinho Desculpa interromper Tá conta Era no flete do cara No flete do cara Onde o cara tava Ele combinou com o porteiro Vai vir três meninas aí Eu vou me vestir de frangolino O galo da madrugada Que hora era isso? Então era madrugada mesmo Então era o galo da madrugada Eu vou combinar com o porteiro Vai vir duas meninas Que não rir Não pode rir Então tudo o que ele queria Que as meninas não rissem De jeito nenhum Não podia dar uma risadinha Falei ó Eram duzentos dólares Falei assim Imagina que eu vou rir E vou perder duzentos dólares Não Aí ele tinha pagado cem reais Cem dólares adiantado E cem dólares após a brincadeira Quando ele abriu a porta Cara Ele tava com bico Ele passou cola no corpo todo Colou pena Enfiou um espalador no cu Não Colocou um bico Essa história eu já ouviu O Palinho Gogó falando Era ele que tava lá Filha da puta E o cara espanou O cara era do Rio O cara era do Rio? É, era do Rio Palinho Gogó Você espanou o apartamento Da mulher todinho Quem não tem dinheiro Com essa história Quando a gente chegou A gente tava sentada Ele pediu pra gente sentar Senta aí Opa Essa voz eu conheço Faz de novo Ele riscava o chão Assim Fiscava Fiscava Cantava Batia as asas Pegava o espalador E sempre olhava pra nós Pro nosso olho Senão a gente tava rindo Aí a menina Que tava junto comigo A começou a rir Eu dei uma cotovelada Fui que cada risada Custava 100 dólares Deu uma cotovelada nela O mais engraçado Quando ele ia com o espanador Ele fazia redondinha Se o espanador O culo na nossa cara Não, eu e minha amiga Ele fazia assim Aí ele batia as asas Galo Trabalha de arista Eu não sei Tô precisando Limpar os balões Galo ciscando Menina lamando cotovelada Ele fazia de conta Que tava catando assim No chão Fazia até barulhinho assim Bricano Esse cara era brasileiro? Cara, era Porque ele falava em português Ele era do rio Ele tinha sotaque de carioca E tudo, sabe? Paulinho, Paulinho, Ceará Aí ele ficou mais ou menos Uma meia hora Fazendo toda essa situação E depois ele pegou O dinheiro que faltava Dá pra gente Deu e pediu pra gente ir embora Que ele tinha que gravar A praça é nossa nesse dia Ele continuou lá Vestido de galo Provavelmente ele tinha Outras cenas Mas ele não comeu ninguém Não, ele não comeu Ele não relou a mão Eu só queria que você assistisse Ele só queria que a gente Como se fosse Uma plateia assim Sentadinha ali E ele fazendo Todas aquelas brincadeiras Abanando Rebolando Andando Bate no azazinho Ele não pôs o ovo não, né? Ele se passava Então, cara Mas cada pessoa tem um fetiche Então, é isso que eu tô falando pra você O homem, cada vez Ele vai superando mais O fetiche dele hoje É um dedo Amanhã é dois dedos Depois a mão Depois o braço Pé Eu andava de salto Eu posso parar no dedo? Pode parar no dedo Tem muitos homens Que ele vai na zona Nas boate Que lá não era zona É boate Ele ficava olhando O salto da menina Que ele queria que a menina Penetrasse o salto No ano Pode fazer essa zona pra boate Se abrir um parênteses Então, na realidade Pelo menos Que a turma falava na época As zonas É onde tem Os quartos Que as meninas estão atendendo A boate É onde as meninas Comem em pé mesmo Atrás das pilastras Não, não, não Eu já fui antigamente Em boate Boate tem sofá Porque se tem cama Generaliza a zona Eu já comi Não pode ter Aí se subir no quarto Falar, cadê a cama? Tem que ser sofá No quarto tem um sofá É, porque se tiver cama Já generaliza a zona Tem que abrir como motel Daí é mais caro A Receita Federal bate em cima Eu já comi jeito em casa Em construção Eu não vou comer no sofá Tá maluco? Calma Tu já está em casa em construção? Ainda não Opa É bom? Estão rebocando uma parede Lá do lado de casa Assim Se pagar eu vou Assim Cadê meu dinheiro? Se paga eu vou Entendeu? Eles muito pagaram Entre a minha construção Mas tu ainda faz hoje? Cara, na realidade Sim, se pintar um cara Hoje O artes é muito mais fácil Porque você fala assim Ah, eu consigo ver Uma foto sua Claro que às vezes Tem muito filtro na foto Mas você consegue ver A situação ali Sim Tá Hoje é mais fácil Mas se o cara me pagar Eu ainda vou O que eu não faço mesmo Ainda até hoje Eu dá de graça Eu não consigo Dá de graça? Porque é uma coisa Mas nem pra quem você ama? Não Porque assim Pô, você não ama ninguém? Eu tenho que ter algum interesse Ou ele fazer alguma coisa pra mim Ou ele vir Qualquer interesse Eu já saio com isso Ou tipo assim Quando o cara E por um drink Eu quero te comer Eu falo, tá Então a gente vai gravar produto Pro meu privacê Daí eu dou pro cara Eu ainda acho Aí ele tem que mandar uma foto Do órgão dele Se vai valer a pena Não tá descrevendo casamento? Caso contrário Eu não dou de graça Tenho interesse por trás Mas a mulher casada Você acha que ela te dá de graça? Qual é os apartamentos que tu deu? Conta quantos apartamentos tu deu aí, será? A mulher mais caras que eu já comi Foi a minha Então, mas com certeza É isso que eu quero Uma casa, uma BM Por que que acontece? A mulher Ela acaba sendo mais cara E outra Ela dá pra você Quando ela quer ainda E se você pagar A mulher dá pra você Vamos falar de valores Agora, Márcia Bota o cardápio na mesa Quanto que custa Uma hora de amor com você? Paga que eu te conto Não Pagar Quando a moranga vir aqui Ela falou que era Trezentos, duzentos, cem É, né Depende de um Depende de um A partir dos dias a hora Depende do dia Depende do que ele vai Que ele levar É um cardápio Existe um cardápio Tem luva? Ah, é isso E se isso É o valor Misturi Tal coisa Espanador Depende do que o cara vai levar É um cardápio, meu filho Essas cabaças aí Pede mandacarum Mandacaruzinho Só massageando Uma lagartixa Quanto que é uma lagartixa dessa No Toba do Ceará agora? Uma lagartixa dessa Só lagartixa Mas cada dez cara Que quer me comer Um come Porque eu tenho as minhas As trilhas já, né? Acho que eu tô vivendo errado Porque Eu como terapeuta tântrica A minha mão Vocês não tem noção O que a minha mão faz Só que a mão sem Com luva ou sem luva? Sem luva Misturi ou sem misturi? Sem misturi Mas quanto que Assim, ó Só pra gente Ter uma noção Inicial, assim Papai e mamãe Sem puxar o cabelo Beijando na boca Conversando baixo Puta não beija Eu gosto de namorar Se não for pra namorar Aí é mais caro Não, peraí Se não for pra beijar na boca E fazer igual qualquer um Com minha mulher Mas a sua mulher beija E às vezes ela não faz Um anal gostoso com você Pensa Aí fica fazendo frescura Aí você troca o beijo O Ceará parece um gato É não Você tem que trocar uma coisa Você não pode querer tudo também Tudo, tudo Os vizinhos do Ceará Dizem que escutam um gato Madrugada É não É não Muitas das vezes O cara também não quer beijar Porque ele fica imaginando Eu quero beijar E você cantar com o cliente Ele é ciumento Eu gosto do gosto de pica Da sua boca Eu gosto do gosto da pica Na sua boca É por isso E tem muitos caras que Pode chupar a pica do cara Que eu lhe beijo agora Eu tenho de frescura não Mete a porra E tem cara que ele quer Sentir o gosto da pica do outro Isso Chupa a pica do moço Que eu lhe beijo Já bebi demais Sei lá Essas cervejas são sem álcool agora Sem álcool Mas tem muito caro É muito difícil Fala o preço O preço A partir de duzentos reais a hora Depende o cardápio Daí Então daí o que acontece Muito cara ele faz assim Mas já fez quantos atendimentos hoje Porque ele quer a mulher Que ela já deu pra outro E tem cara que ele já faz Porque ele tem um ciuminho É muito difícil saber como Mas e daí gata Como você gostaria que eu tivesse dado Porque se você falar Não eu já fiz uns três atendimentos hoje Nossa Mas então você tá usado Vamos marcar amanhã Olha Você perdeu Não eu gosto é dar usada Você gosta é usada Eu também acho Já tá aquecida Já tá lubrificada É tudo mais fácil Muito mais fácil Fala da tua casa Como é que funciona De que dia Que dia Então É que bar liberal Ela é um bar Ponto de encontro de pessoas liberais Então ela não tem essa Ah tem dia que só de solteiro De casal Todas as pessoas Tanto que é a única casa Aqui da região Que aceita a galera do LGBT também Sabe Então vai todos os públicos Porque tem aquele cara Que ele é o machão Mas no Dark Room Ele adora as menininhas Ele adora Não adora comer Sim dar As menininhas Sim Isso é muito comum Muito e muito comum Então o que acontece Tá andando num lugar muito específico Mas eu sou da galera Você é da galera Eu sou da galera No seu boneco Não Eu sou da galera Eu entendo todos os símbolos sexuais Todos A pessoa gosta de dar Eu sempre repito isso A frase Cada um chupa o que gosta Exato Eu gosto de gays E trans E drag E madafaga Eu gosto até de você Você que é hermafrodita É hermafrodita É sexoado Ele tem uma buceta na testa Que eles contam com o boné Olha lá Fizem pra dar um close Na testa dele Uma racha na cabeça Uma racha Eu só penso nisso Então o Ink Bar hoje É um ponto de encontro De pessoas liberais Então o que acontece Ah eu quero ir lá Pra transar Ah eu quero fazer gangbang Ai minha mulher Gangbang Gangbang É uma mulher que gosta De dar pra 10, 15, 20 homens Ao mesmo tempo Tem umas casas Que não aceitam as pessoas sozinhas É o Ink Bar aceito Aceito e só A maioria das casas sim Só que em geral Elas cobram muito mais alto O valor Pra quando o cara Vai solteiro Sozinha Quando o cara chega lá Por exemplo Na tua boate Ele tem que pagar na entrada Exato Mas aí é A consumação lá dentro Então ele paga Depois além da entrada Mais a consumação Sim Entendi Então o Ink hoje Tá abrindo na terça Sexta e sábado Terça Sexta e sábado A partir de outubro A gente vai Agora do começo do mês A gente vai abrir mais vezes Da semana Vamos marcar uma baguncinha lá Uma bagunçona Que hora? Uma surubona Vamos marcar a baguncinha Agora Cadê o Chapeiro? Chapeiro Bora Tu intimou Vamos marcar uma baguncinha lá Sem as mulheres Fazer uma putaria legal daí Sem as mulheres Só putaria Não Quando eu falei que ia entrevistar ela Hoje Minha mulher falou Nossa Eu quero te conhecer Eu falei Você não vai Não vai Não vai ser machista Por quê? Porque tem uma troca de casais Eu vou trocar minha mulher no quê? Tem uma vibe Pelo que eu vi ali Os caras lá Usam pá de tênis Bicicleta O cara chega com a monarca Cadê a mulher? Ele fala Rapaz essa aqui é 83 essa bike Gostou da ideia então? Eu achei magnífico Então muito obrigado por você ter vindo Terça? Terça Sexta e sábado Hoje segunda Se nós tivéssemos gravado amanhã Já ia-se embora daqui Pois é Não tá com a chave aí não? Estamos Ela tá com a chave lá Uma casa tá fechada Então mas Eu não vi nenhum de vocês dois Marcando em um programa comigo Estou chateado Você não viu o teu zap? É que assim ó A gente entendeu O seu nível de falsidade A pessoa que promete Não é É porque os caras são carentes Eles querem ouvir exatamente O que nós falamos Eu me assustei na hora da luva Até a hora do espanador Eu tava de boa Agora na hora da luva Eu me assombrei A luva pra mim não me assusta O que me assusta O que te assustou daí? A falsidade Cara, cada um é pago pra fazer uma coisa Nós somos pago pra ser a boazinha Gostosa Tá bom Me diga uma coisa Você sabe jogar Fortnite? Ainda não Então aprenda E cobre o valor da hora Muito obrigado Deixa o like Se inscreve no canal Espera aí Passa o Instagram dela Passa aí Enki.bar E Marcia Underline Podliberal Vamos deixar na descrição do vídeo Aqui no final Vai subir os agradecimentos Segue a casa Segue a Marcia Muitíssimo obrigado E até a próxima Isso é Marcia, vamos ali Eu tenho 22 reais Marcia 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 Obrigado.